O Atlético Mineiro tem 16 vitórias, 4 empates e uma derrota que é aquela para o Bahia que acabou em classificação na Copa do Brasil. Então assim, a gente fala muito do Flamengo pelas goleadas também, mas o Atlético está no mesmo nível do Flamengo. O Atlético e o Flamengo estão um degrau acima do Palmeiras, não consigo colocar o Palmeiras jamais no mesmo patamar desses dois, acho que os dois descolaram e esses três títulos vão ficar entre eles. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouquinho, mas Tironi e Júlio, Palmeiras apesar de você não estar colocando nesse momento 11 contra 11, dá para encarar. Claro, na Libertadores, o Palmeiras é Atlético na Libertadores, para mim sempre foi um 50-50, agora nesse exato momento para mim está 55 a 45 para o Atlético. O Galo é lendário, porra, ele bica, porra.